Na chegada à PPM, o governador fez uma avaliação dos resultados práticos da viagem aos Emirados Árabes. O projeto de hidrogênio verde do Piauí já tem potenciais compradores. Eu vou lançar a Pedra Fundamental no dia 15 de dezembro com empresários que são europeus, porque nós vamos exportar boa parte desse combustível para a Europa. Óbvio que o foco é abastecer a indústria nacional também, mas a Europa tem uma necessidade ainda mais premente, porque ela tem uma matriz energética bem mais poluída do que a brasileira. Claro que o Brasil precisa dar maiores passos nessa direção de substituções de combustíveis fósseis. Então, há-se muito interesse. Rafael Fonteles participou na PPM da primeira Assembleia do Colegiado da Microrregião de Águas e Esgotos do Piauí. A PPM propõe que seja dividida a outorga, como já foi feito, colocado no projeto de lei existente, como também que seja cumprido o marco regulatório. Então, os municípios hoje estão preocupados no saneamento. Sabemos que a universalização da água é algo muito importante, mas o saneamento, a gente sabe que para cada R$ 1,00 investido em saneamento é R$ 5,00 a menos em saúde. O governador Rafael Fonteles também falou sobre o processo de concessão do sistema de água e esgotos do Piauí, que segue uma legislação federal. Essa lei determina que os estados consigam 99% do abastecimento de água e 90% do esgotamento sanitário até 2040. Essa mesma lei exige que apenas empresas com capacidade econômica e financeira possam participar do processo de concessão, que segundo o governador não é o caso da Agespisa. Esse processo é inevitável e obrigatório. Não permitindo que empresas que não mostrem capacidade econômica e financeira, como é o caso da Agespisa, participem das concessões que passarão a ser obrigatórias. O que nós lamentamos é o fato da Agespisa não poder participar dessa concessão. O governador prepara para abril de 2024 uma licitação com lance mínimo de R$ 1 bilhão para a concessão da Agespisa. O serviço vai ser concedido à iniciativa privada, de acordo com o novo marco legal do saneamento. Eu particularmente estou absolutamente convencido. Fui eu que vim apresentar aqui há cerca de 60, 45 dias atrás. Essa nossa proposição, acredito que a grande maioria dos gestores municipais concordaram e hoje teremos um momento de definição. O processo deve ser feito de forma conjunta com os municípios, porque há a estrutura da Agespisa, presente em 155 cidades. Nós não podemos fazer individualmente as concessões, por quê? Porque corre o grande risco de apenas alguns municípios serem atraídos para prestadores de serviço e outros ficarem sem esse suporte. Sobre os servidores da Agespisa, o governador disse que vai haver respeito aos direitos já adquiridos dos trabalhadores. Cabe, como é o Congresso Nacional, dar a palavra final em matéria de legislação, como é da nossa democracia. E, portanto, iremos fazer algo debatido com o sindicato para, por exemplo, o programa de incentivo à aposentadoria, para que a gente tenha cada caso. Tem várias situações, tem servidores que já estão aposentados, outros que não estão. Então, cada caso é um caso, nós vamos discutir com muita sabedoria, muita paciência e, principalmente, com muito respeito aos direitos adquiridos.